Olá, amigas criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é um vídeo de notícia. Estava eu lá no meu e-mail checando as últimas notícias de newsletters que eu sigo, uma das quais é a do Notion, e recebi uma notícia. Na verdade, todo mundo recebeu essa notícia, eles postaram no blog e mandaram e-mail para todo mundo que assinou a newsletter deles. Mas o Notion está adquirindo o Chrome. Se você não conhece o Chrome, o Chrome é tipo um aplicativo, um sistema de calendário. Sabe, tipo o Google Calendário e tal. Tem o calendário da Apple também, que se você tem algum aparelho da Apple, você usa o calendário deles. O da Samsung, a Samsung tem o calendário também. Ele é um aplicativo, é um sistema de calendário, basicamente. Que sincroniza com o Google Agenda, como todos os outros sincronizam. O que é interessante sobre isso? Vou trazer um vídeo para vocês quais são as três coisas que eu acho que podem acontecer. São as minhas previsões para isso e que podem se realizar em algum nível, por conta dessa aquisição. Mas primeiro, deixa eu contar como é que isso aconteceu. Eu estava estudando para passar aqui para vocês. O CEO do Notion, o Ivan Jal, ele começou a usar o Chrome como calendário dele, no sistema de produtividade dele. E aí ele acabou se tornando amigo, conhecendo o CEO do Chrome, que é o calendário, que é o Rafael Shad. E aí eles, ali em conversa, não sei, perceberam que a união dessas duas empresas era uma coisa vantajosa para eles dois, né? Porque alinhavam os valores deles ali, o que eles queriam fazer com cada um com seus aplicativos ali. E aí, aconteceu de fecharem esse acordo, né? O Notion meio que comprou o Chrome, meio que adquiriu o Chrome. E aí o CEO do Chrome, o Rafael Shad e a equipe dele estão meio que migrando para o Notion, né? Vão ser agora, tipo, funcionários do Notion, né? Parceiros do Notion. E aí o Chrome é uma parte da empresa Notion, né? Que nem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem aquela coisa toda. Basicamente isso. E aí o que eu acho que isso significa, né? Para o futuro. Porque eles só anunciaram, ainda não tem nada lançado aí para a gente usar e ver como é que está. Mas a primeira coisa que eu acho que vai acontecer, eu acho que finalmente o Notion vai dar mais atenção à experiência do uso de calendário dentro do Notion. Como vocês sabem, se não sabem, vem aí os meus vídeos, você tem que saber. Se você não viu meus vídeos, vai ver que você vai saber disso. O Notion, ele tem um... ele funciona como uma base de dados. A base do Notion é, você tem base de dados e você constrói suas ferramentas ali, tá? E aí as bases de dados podem ser tabelas, podem ser galerias, podem ser linhas de tempo, podem ser listas e podem ser calendários também, né? Tem vários formatinhos diferentes. Tem inclusive um formatinho parecido com aquele do Trello, que é o que a gente chama de Kanban, né? Os quadrinhos em linhas, em colunas. E aí tem o calendário. E de todos esses formatos de base de dados, a de calendário é a que eu considero, assim, mais medíocre. Ela é a que, assim, tem uma proposta, mas ela chega ali no meio e por ali ela fica, ela não entrega tanto quanto ela poderia. E isso é uma coisa que, pra mim, sempre fez falta. Ter um calendário dentro do Notion que eu pudesse, sei lá, sincronizar com o meu Google Agenda, ter as minhas coisas lá e ser mais fácil do que eu ter que ficar indo entre um app e outro, né? Saindo, entrando e voltando, enfim. Então eu acho que eles vão dar um pouco mais atenção à experiência desse calendário, né? Dentro do Notion. Porque ele funciona, mas não é perfeito. Não é ideal, tá? A segunda coisa que eu acho que vai acontecer é a gente ter funções de agendamento. Ou seja, é possível fazer isso que eu acabei de falar. Sincronizar com o Google Agenda. Que qualquer calendário que você baixar no seu celular, se ele for decente, ele vai deixar você sincronizar com a sua conta do Google. Então, se você tem um smartphone com Android, o calendário padrão que vem no seu smartphone, se não for o Google Agenda, se for outro, ele deixa você sincronizar com a sua conta do Google e você tem lá tudo que você botou no Google Agenda. E se você criar um evento lá, ele vai mandar para o seu Google Agenda. Então, quando você entrar no seu Google Agenda, você vai ter aquilo lá que você criou naquela hora. Se você tiver um aparelho da Apple, também, o calendário padrão da Apple deixa você sincronizar com a sua conta do Google, tá? Essa é a base. Então, independente de qual seja o que você use, ele deixa fazer isso. Então, isso é uma coisa que o Notion não deixa fazer. E tem algumas gambiarras, eles lançaram API, o pessoal já me pediu para fazer vídeo de API. E eu até uso alguns APIs para sincronização de tarefas e tudo, mas eu não achei prático para o usuário do dia a dia, para aquela pessoa que não é tipo eu ou tipo alguém que gosta de mexer em código, de fazer, sabe, as conexões uma por uma. Não é prático, porque a maioria de vocês que me assistem gosta de ter, sabe, o template lá certinho e só ir configurando o que for necessário para você. Se você tiver que parar para fazer uma base de dados e aí depois linkar essa base de dados com um sistema de terceiros que vai pegar e sincronizar isso com a sua agenda do Google e aí vai pegar a agenda do Google, sincronizar de volta para esse terceiro, sincronizar para o seu Notion, ficar fazendo esse caminho toda vez e às vezes dar uns bugzinhos e às vezes demora um pouquinho para fazer a sincronização. Eu não achei que valia a pena eu fazer isso, esse vídeo, esse tutorial para vocês, porque eu achei meio gambiarra, pelo menos na forma que as APIs ainda estão até agora, né? Depois que foram lançadas. Tem outros vídeos na internet aí, eu fiz algumas, eu uso algumas, mas eu não achei prático o suficiente para mostrar aqui para vocês. Não achei que valia a pena ainda, pelo menos. Então, é bem... você tem umas gambiarras aí para conseguir fazer isso e com a aquisição, né, agora o Notion adquiriu um sistema de calendário. Então, a minha previsão é de que agora a gente consiga fazer isso diretamente do Notion ou que tenha uma forma mais facilitada, mais direta e mais efetiva de você ter essa sincronização, esse agendamento de coisas de um lado para o outro, do outro lado para um. Então, estou prevendo isso, acho que vai ter. E a terceira coisa que eu comecei a pensar depois que eu vi, né, como é que o Chrome funcionava e descobri da aquisição, é uma melhora na barra de pesquisas e comandos. O Chrome, como a maioria dos aplicativos de calendário e de gerenciamento de tarefas que a gente tem fora, ele tem uma barra de comandos em que você pode dar uns comandos rápidos e sair pesquisando as coisas de forma mais efetiva. O Notion tem uma barra de pesquisa, mas ela é bem básica, enfim, eu acho que ele podia melhorar mais isso aí. Então, eu acho que eles vão, possivelmente, pegar um pouquinho desse know-how do Chrome e trazer para o Notion. Então, é isso que eu acho, né? Melhorar a experiência de calendário, nos possibilitar fazer agendamento e sincronização, que é uma coisa que eles falam até no release que eles fizeram. Eles usam a palavra synchronous, né? Ferramentas synchronous. Então, eles estão investindo nisso. E melhorar a questão de pesquisas e barras de pesquisa, barras de comandos dentro do Notion. Então, eu estou empolgada com isso. Não sei quando eles vão lançar, eles não deram previsão de quando vão fazer alguma coisa. Fizeram a aquisição. Vamos esperar para ver, mas eu estou empolgada com as possibilidades e com as oportunidades que essa aquisição que o Notion fez pode abrir aí para a criação de templates e para a nossa organização, para o nosso sistema de produtividade. E ele diz aí. O que é que você acha disso? Você também sentiu a falta de um sistema mais robusto no calendário do Notion? Era uma coisa que também você vai gostar. O que você achou aí dessa notícia? Comenta aqui embaixo e aí a gente começa uma discussão. Deixa o like que me ajuda muito a continuar mantendo os vídeos para vocês trazendo essas novidades. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá. Mantenham-se criativos. Mantenham-se criativos. Vamos lá.